Olá pessoal, um videozinho curto aqui só para anunciar para vocês um novo projeto aqui do tiozão do vinil Vou começar o Jazz Club Brasil, pois é, o que é isso aí? É um grupo no Facebook, grupo fechado, mas que qualquer um de vocês pode participar Que vai tratar especificamente desse estilo musical, o jazz Então se você gosta de jazz ou gostaria de aprender mais, saber mais sobre o estilo Então eu te convido a participar, um convite aberto aí para quem tiver afim de participar Jazz Club Brasil, lá você vai poder postar sobre jazz em qualquer nível Pode ser discos da sua coleção, vídeos, informativos, matérias Inclusive se você é lojista, eu convido você a participar também Claro, você pode fazer anúncios lá dos seus discos à venda, CD, LP, sei lá Desde que seja específico sobre jazz Então vai rolar de todos os estilos, todas as vertentes ali do jazz Desde o comecinho lá de Nova Orleans, passando por Big Bands Chegando até o Free, Avantgarde, S-Jazz Qualquer vertente do jazz é muito bem-vinda Então, gostou da ideia? Vem participar do grupo, o grupo do Facebook Jazz Club Brasil Ó, e tem mais, se esse clube der certo, o pessoal curtir, participar em peso Eu tô com a ideia até inclusive de usar o canal do Tiozão do Vinil Para lançar alguns vídeos, vídeos periódicos Abrir um quadro no canal do Tiozão do Vinil Para falar especificamente sobre jazz Tá legal? Então vem participar com a gente, hein? Jazz Club Brasil Espero vocês, hein?